Fala, pessoal, tudo bem? Sou eu, Pavone, corretor, e eu tô aqui encerrando essa série do Windy Bay, esse condomínio aqui, o Winter Garden, pertinho da Disney, pertinho do Walmart, de toda a área e infraestrutura de serviço que a gente tem aqui perto, mostrando pra vocês a planta Tobago. Essa planta térrea, de três dormitórios, três banheiros, duas garagens, 2.445 pés quadrados. Vamos conhecer a planta? Olha que interessante essa casa, isso é um dos pontos fortes dessa casa. Quando a gente entra, a gente entra nessa suíte plus, né? Repara que nessa suíte plus a gente tem, de um lado, o quarto, um banheiro no meio, e essa sala aqui na frente da casa. Então, isso é um quarto muito legal pra quem tem um adolescente, pra quem tem aí alguém que quer ter uma vida um pouco mais independente, você tem mais espaço pra poder deixar essa pessoa confortável. Logo quando a gente sai, a gente vai ter o escritório, pra você aí trabalhar, fazer o seu home office. Na frente do escritório, a gente vai ter um outro banheiro e um outro quarto. E tá vendo esse quarto aí com esse acabamentozinho preto, com essa colcha preta? Isso é um upgrade pra quatro dormitórios. Ele não vem na casa, mas você pode comprar. Você tira uma vaga de garagem e transforma essa terceira vaga de garagem nesse quarto. Não necessariamente precisa, mas é uma boa opção, agrega um bom valor na casa. Então, quando a gente sai desse ambiente, a gente passa pela lavanderia. E entra nesse ambiente de cozinha, todo integrado com sala, sala de estar. essa cozinha grande. Olha o tamanho dessa ilha. Bem gostoso pra você curtir aí um almoço com a família, esses seus momentos de lazer. Por essa casa ser terra, a gente vai olhar lá fora, o terreno dela não é tão grande. Aqui é a casa modelo, eles fizeram essa churrasqueira, é uma opção que você pode fazer, mas você tem um bom terreno. Dá pra construir uma piscina? Dá. Pequena, mas dá. Mas por ser uma casa terra, ela ocupa mais terreno. Agora, voltando pra dentro da casa, a gente vai conhecer o último quarto, a suíte master. Olha que suíte master bacana. E olha esse banheiro. Olha que legal. Essa construtora, ela já tá mudando um pouco essa filosofia de ter banheira na suíte master. Olha que banheiro gostoso, olha que box confortável. Você tem um bom espaço, pia dupla, um bom closet, mas aqui a gente já não vê mais a banheira. Legal. Pessoal, essa é a planta tobago. Como eu disse pra vocês, 2.445 pés quadrados, 3 dormitórios, 3 banheiros, possibilidade de você fazer aquele quarto quarto. Preço dela, 384 mil dólares o preço de início. 3 dormitórios, 3 banheiros, Single family, garagem na frente. Aí vamos colocar os upgrades, design studio, a gente vai chegar aí perto dos seus 420, 430 mil dólares, ou seja, uma das single families mais baratas que a gente vai encontrar no mercado em um bairro como o Intergarden, pertinho de tudo, pertinho da Disney, pertinho do Walmart, de centro de entretenimento, de cinema e ótimas escolas. A Elementor School fica aqui na frente, é excelente. Middle School Bridgewater e logo, logo, 2021, a gente vai ter a High School daqui de um Intergarden. Bom, você, brasileiro, pode comprar essa casa com 30% de entrada, usando seu crédito do Brasil, juros de 4,5% ao ano. E você, que é brasileiro, já residente americano, um ano de York Permit, já com seu Green Card na mão, um ano de Green Card, um ano de imposto de renda aqui nos Estados Unidos, você também pode comprar essa casa como residente, dando 3% de entrada. Eu vou deixar aqui embaixo o valor da entrada pra quem é estrangeiro e o valor da parcela e vou deixar aqui também o valor de entrada e o valor da parcela pra quem é residente aqui nos Estados Unidos. Gente, obrigado por me acompanhar nessa série aqui nesse condomínio e te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho